O negócio é o seguinte, eu tô sentindo falta de ver a galera rochando aí embaixo E eu queria saber quem sabe arrochar muito E eu vou convidar pra vir arrochar aqui no palco Mas eu quero que a galera comece a arrochar, partilhe agora, com dor de olho Atenção, atenção, caramba A rocha que eu quero ver Que foi bonito, foi, foi intenso, foi verdade Mais sincero, sempre fui capaz, fiz até de mais Diques do teu jeito, te amei, me amei, me amei E o meu amor, asco o mundo, me doeu, me criou A rocha que eu, já ouviu, te amei, me amei, me doeu, me doeu, me doeu, me amei E o meu amor, o mundo, asco o mundo, eu tenho que ir a rochando, eu estou procurando, eu estou procurando Pera aí, deixa eu falar um negócio Você é o que está arrochando melhor Você vem aqui no palco? Você pode vir? Você Como é que ela pode vir? Ela vem por trás? Eu acho mais seguro Enquanto eu vou conversando aqui Presta atenção Eu falei, eu quero saber quem sabe arrochar Eles vão me expressar, olha Eles vão dizer, onde é eu aqui? Alguém falou que ia chamar o homem aqui para dançar? Vocês ouviram falar que ia chamar o homem para dançar? O outro ficou chateado Porra! Mas você quer me chamar? Essa é uma rocha, uma rocha direita Tem que ser Elas fazendas, gente E elas são sensíveis São charmosas São maravilhosas Arrocha um pouquinho que eu quero ver, vai E foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro O mais sincero Sempre fui capaz Se não me mandei mais Fiquei Por favor Baixa aí a bolinha Mas tem que ser do jeito que você estava arrochando lá, tá bom? Arrocha aqui, por favor E foi bonito, foi E foi bonito, foi Aqui a rocha direita Eu disse mais sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Dicas do que eu tenho Te amei Eu te mostrei Que o meu amor Eu tenho que ficar até longe Se não dá problema Eu tenho que ir Eu tenho que ir Te amei Eu te mostrei Que o meu amor Eu te mostrei Te amei Peraí, peraí Você dança profissionalmente? Não Eu não vou dizer não Gente Agora eu preciso manter a distância Se não Eu vou chamar Calma Cadê Cleitinho? Alô Cleitinho? Arrocheiro Nato de acube Calma, calma, calma Aquele Você vai ver agora Atenção Cleitinho Arroche, 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 arroche Hoje eu acordei Me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você De repente me aconso Peraí, peraí Não é pra se aproveitar É pra arrochar Gente, por favor Faça uma salva de palmas Bom dia meu bebê Vem! Vem Saudade de palmas Pra Vanessa Por favor Vem! Vem! Se amazou, viu? Verde ou não Peraí, paq é brava Não tem conversa não Eu vou tentar dar uma baixadinha também Hoje eu acordei Salvare de você Saudade de você, saudade de você Vem, 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 vai, 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 saudade de mim Bom dia, meu bebê E quem gostou de caúi Quem é, quem é, quem é